1. Tens Deus? São nas árduas e prolongadas batalhas que se descobrem os verdadeiros e grandes vencedores. Quem sabe o que quer não se engastalha com as dificuldades que cobrem o solo onde correm os bons corredores? Não desistas jamais dos teus objetivos. Luta bravamente até que todos sejam amplamente realizados e conquistados. Mostra que podes passar por crivos que muitos não passam, porém tu em nenhum deles ficarás enroscado. Tens Deus e uma fé viva no teu coração, uma luz que te guia e não te deixa errar os caminhos, que é a santa palavra, certeira direção e fonte de otimismo em forma de poesias. Aquela que te recita harmoniosamente líricos versos de instruções para venceres, mostrando-te, assim, além de sua lealdade, amor sublime e superno e espiritual carinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.